Olá pessoal, sejam bem-vindos, muito bem. Hoje quero falar com vocês sobre um assunto muito importante. E eu vou começar o vídeo falando o seguinte para você. Nunca, nunca comece seu dia de forma pesada no trompete. É lógico que eu estou falando para você estudante de trompete. Eu estou falando para você que está começando a estudar trompete ou que já toca trompete há muito tempo, mas que só agora está começando a mudar os seus conceitos e estudar o trompete de forma correta, de forma direcionada. Eu não estou falando para quem já toca, que já tem experiência e, principalmente, quem faz trabalhos, que é obrigado, ou seja, que o músico é obrigado a tocar de forma pesada, né? Aquele trompete livre que, infelizmente, hoje em dia são raros, né? Diferente dos anos 50, dos anos 60, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Mas vamos lá, ó. Você que é um estudante de trompete, que está começando a estudar trompete agora, né? Que está colocando a sua vida em dia com a trompete, nunca comece o dia tocando forte, tocando pesado, querendo tocar já as notas agudas. Sempre comece o dia de forma leve. Olha, se você começa o dia de forma pesada, funciona para você, você gosta do seu som, você gosta do jeito que você toca e está tudo bem, maravilha. Tudo bem, maravilha. Mas eu não conheço ninguém, eu não conheço nenhum estudante que começa o dia de forma pesada e toca com um som bonito, tem boa articulação, tem boa afinação, tem boa fluência, boa flexibilidade. Ok? Então esse aqui é um recado, é uma dica pro geral. Comece o dia sempre soprando lentamente o instrumento. Comece o dia fazendo exercícios e respiração. Comece o dia com uma caminhada, por exemplo. Comece o dia fazendo alguns alongamentos, tá? Porque principalmente se você tem que continuar tocando durante o dia. Isso mesmo. Vamos dar um exemplo aqui. Você que vai tocar na banda no final da tarde ou vai tocar no culto à noite. Se você tem a parte da manhã que você pode estudar, que você pode praticar seu instrumento e usar esse tempo que você tem de manhã pra tocar pesado, certamente o resultado lá à noite, tanto no culto quanto na banda, não vai ser tão bacana. Agora, se você começa o dia bem leve, colocando as coisas no lugar, se ouvindo, que é muito importante, pessoal. Muitas vezes vocês estudam, 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 praticam, passam as lições e vocês não ouviram nada do que vocês tocaram. Ou seja, vocês perderam um baita de um tempo precioso, não é mesmo? Então, comece o dia leve. Eu tenho aqui no canal centenas de dicas que eu falo sobre a primeira nota, que eu falo sobre o flutter, que eu falo sobre aquecimento, tá? Ah, e lembrar vocês da nossa área de membros. Na nossa área de membros tem coisas muito bacanas, como, por exemplo, todo o Vincent Chicovics, que é um método de fluência. Todo ele lá pra vocês tocarem no sistema Play Alone comigo. Fora o método Ruben, fora o método Arban, fora a minha apostila, rotinas para trompete, que tá toda lá, tá? Então, o vídeo de hoje é um alerta pra vocês. Não façam isso. Não façam o quê? Não comecem o dia de forma pesada. Tá legal? Não, pensem nisso. A partir do momento que vocês começam a mudar esse conceito de tocar trompete, em uma, duas semanas, vocês já começam a perceber a diferença. Principalmente, tanto no físico, quanto no som. E o som é o seu cartão de visita. O som é o principal. Bom, se você gostou desse conteúdo e quiser apoiar o canal, e você, apoiando o canal, você vai estar contribuindo pra que eu continue aqui, produzindo conteúdo com essa qualidade pra vocês. Tá legal? E lembrar, mais uma vez, a nossa área de membro, venha se tornar membro do canal e venha estudar trompete comigo, além de fazer parte da minha comunidade trompetística. Não se esquece de curtir, de compartilhar, e lógico, hein, se você assistiu esse vídeo até aqui e não é inscrito no canal, se inscreve aí, não custa nada. Valeu, pessoal. Boa sorte, bons estudos, e até o nosso próximo vídeo.